Daniel Portela, médico pediatra, pergunta como o bebê pega bronquiolite. Bem gente, a bronquiolite é uma inflamação das vias aéreas inferiores, dos bronquíolos, que são os vasos de ar que a gente tem dentro do pulmão, os canais de ar que vão levar o oxigênio que entra pelo nariz e vai lá, desce traqueia até chegar nos pulmões aqui e ramificando até o final. A bronquiolite é a inflamação desses canais de ar lá no final do pulmão, bem fininhos. É típica de bebês abaixo de dois anos, principalmente os bebês abaixo de um ano e é mais exuberante, mais grave quanto menor a idade desse bebê, especialmente os bebês com menos de seis meses. Bem, ela começa com um quadro gripal, a imensa maioria das vezes, o primeiro episódio que pode se repetir, mas a criança que nunca teve, vai pegar a primeira vez um episódio gripal. Começa então como se fosse uma gripe, então como vários outros vírus. E os vírus são transmitidos por dispersão de gotículas, aerosóis, quando pequenas partículas saem aqui da nossa fala, da nossa respiração, ou do ato de tossir, de espirrar. Então, esse conteúdo aqui do aparelho respiratório é jogado no ar e os vírus estão ali em dispersão. Uma pessoa que está infectada, ela pode estar dentro do ambiente e passar algum tempo naquele ambiente, contaminando o ambiente. E aí vem então uma outra pessoa, pode ser esse bebê, e não precisa nem necessariamente estar em contato direto com a pessoa que está infectada. Ela pode pegar dessa forma, através da dispersão de partículas virais no ar. É por isso que a gente não recomenda que bebês pequenos frequentem aglomerados de pessoas, que vão para a igreja, que vão para o mercado, shopping, que fiquem em lugares que são fechados e que têm várias pessoas, porque há maior risco daquele lugar ali ter essa dispersão de vírus. Mas esse contágio pode ser próximo, pessoas próximas dentro de casa também, e contato direto, as secreções da mão, a gente leva a mão na boca, a mão nos olhos, e as mãos são ferramentas de contágio principais que esses bebês têm. Então, pegar esses bebês sem higienizar as mãos. Então, tem que adotar o hábito rigoroso de manusear os bebês, sempre lavando as mãos. Lava a mão ao longo do dia, várias vezes, com água e sabão. Se às vezes for pegar o bebê, ou não tiver tempo de lavar, uma coisa imediata, o bebê chorou, tem um álcoolzinho 70 do lado do berço, que você passa na mão, estrega, isso serve também, higienizar as mãos. É um ato muito importante. Evitar ficar pegando a mão na boca, nos olhos, porque depois você vai pegar no bebê. Isso é uma forma também de você não contaminar, porque é assim que esse bebê pega a bronquiolite. Ele primeiro se infecta com um quadro gripal, um quadro de esse vírus, que 70% é o vírus insuficial respiratório. Então, esse vírus faz um quadro de gripe, clássico, tosse, coriza, nariz entupido, os olhos remela, pode ter uma febrezinha no começo. E aí, depois, mais ou menos de uns 4 dias, de 3 a 5 dias, uma média de 5 dias, esses bebês começam a ter o piado no peito, a inflamação lá nos bronquios. Então, assim acontece a bronquiolite. E a forma de contágio é essa que eu citei. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.